Oi gente, tô saindo agora do cinema Não podia filmar lá dentro, claro A gente até tinha o celular fechado, lacrado Mas acabei de sair da exibição do Noite das Bruxas Como todo mundo, eu fiquei um pouco apreensiva Quando eu vi o trailer da Noite das Bruxas E notei algumas diferenças com o livro original Que deu origem a esse filme, que tem esse nome Eu fiquei bem curiosa, mas fiquei com medo também Do que ia sair daquilo E saio agora da sala de cinema assim, feliz primeiro Porque uma história Agatha Christie, né? Deixa a gente contente Tem situações muito parecidas no filme Que remetem ao livro, não aparecem no trailer Mas que quando a gente vê, a gente fala Nossa, dá pra ver que os roteiristas respeitaram assim O espírito, o que a Agatha teria escrito Não vou afontar nada, claro, não posso Mas vocês assistam, tá? Só em cartaz hoje, a partir de hoje, 14 de setembro Nos cinemas do Brasil Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir